Lala 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 L Soder, soder, da rami tukang soder, gelap soder na ember De heras kam laku tahan, gesah du baunakan-akan Akap du kam rondong sah rukan, tukang cuci na pela atan Bilacan, bilacan, ergaya kikik, bilacan, ergaya kesah nakan-akan Eh maga, labo berumetuda Adina, si tanda nge kudinta Udai nge gunana gam ergaya Pangen nge gus-gusi kikik nge na adibage Kin lagundu, paci nge kam sepah lembu De heras kam laku tahan, kikik nge pe bau bilacan Kesah du baunakan-akan Isen de herbaci pingsan Bilacan, bilacan, kikik du baun bilacan Kesah du baunakan-akan Kesah du baunakan-akan Kesah du baunakan-akan Selamat menikmati Eh maga, labo berumetuda Adina, si tanda nge kudinta Mas eu não sei como que eu estou a beleza Eu não sei como eles estão a peixar Quim de volta de um olhar para você Vai fazer paintedes. Vestima, vai ser tranquilo A luz fica, me amei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL